Por que você quer ser um Big Brother? Pensando na inscrição para o Big Brother Brasil, eu separei 7 dicas infalíveis para você ser selecionado. Eu acho que agora a pessoa está se perguntando como ele pode dar 7 dicas infalíveis se nem ele próprio é em torno de calma. Eu fui convidado para seletivas regionais através da minha inscrição online, então disso eu tenho experiência. Não minta, a não ser que você seja um mentiroso excepcional. Com mentiras, você vai se contradizer várias vezes e não vai passar credibilidade. Não invente histórias, você é você. Eles procuram personagens vivos, reais e não fictícios. Se for para fazer ficção, ele mesmo coloca os atores. E quem sabe, você é o que eles procuram. Seja claro e detalhista. Quem é que suporta uma pessoa que responde apenas sim ou não? Explique e dê ênfase a seus melhores momentos. Seja interessante. Para um candidato ser convidado até o dia da seletiva, você precisa chamar a atenção de alguém. Então é escrevendo algo sobre você que vai tornar você interessante. As fotos podem até te ajudar, mas você não tem o que falar. Seja criativo e pense fora da caixinha. Você já viu algumas postagens na internet onde você vai clicar para ler os comentários? E lá tem os melhores comentários e muito mais engraçado do que a própria postagem? Pois é, é disso que a gente precisa falar. Você pensa, por que eu nunca pensei isso antes? Então a partir de agora, vamos começar a ler alguns comentários para praticar. Só assim, quem sabe, a gente se torna um pouco mais criativo. Tenha iniciativa e não seja a Maria, vai com as outras. E isso eles procuram pessoas que tenham a proatividade. Pessoas que levantam a mão, pessoas que falam. Até porque é um lugar onde você tem que se mostrar. E não você ficar retraído. Não envie nudes nas suas fotografias e muito menos grave vídeos apelativos. Então, eu enviei algumas fotografias cheias de Photoshop. Isso me tornou uma pessoa muito atraente. Quando chegou pessoalmente, a pessoa olhou para mim e fez... Eu não era tão parecido quanto nas fotos. Veja algumas fotografias que eu enviei. É, eu estou um pouco mais interessante nas fotografias. Para a gravação do vídeo, pense comigo. Você tem vergonha de falar olhando para a câmera. Lembre-se, só tem você e a câmera. Aqui do lado tem Lady Anne. Ela, às vezes, segura esse celular aqui para me gravar e me deixa um pouco mais constrangido. Nesse caso, se você tem vergonha, grava o vídeo sozinho, sem preocupação, sem neura. Antes dessa próxima dica, coloca lá o joinha e se inscreve aqui no canal para ajudar. Eu preciso chegar nos 10 mil inscritos esse ano. Por que você quer ser um Big Brother? Ah, esse momento é seu. É onde você vai vender o seu peixe. Então, a partir de agora, cria aí um texto maravilhoso. Por que você quer ser um Big Brother? Não vale a pena. Ah, porque sim. Ah, porque eu quero ficar rico. Não. Vamos analisar a música. Viver é quase um jogo. É um mergulho no infinito. Se você só quer brincar com fogo, não há nada mais bonito. Então, raciocina aí. O que é que eles procuram do Big Brother? Aquela pessoa que quer brincar com fogo. Aquela pessoa que não tem medo de se jogar e ser julgado pelas pessoas. Então, cuidado na sua inscrição. Bom, espero que eu tenha ajudado vocês com essa inscrição. Caso eu não tenha respondido aquilo que você gostaria, coloque aqui embaixo nos comentários a sua pergunta que eu irei lhe responder. Rapidamente. Porque eu sou prático, fácil e objetivo. Já que eu não entrei no Big Brother, me ajude aqui no YouTube. Então, se inscreve no canal e deixe o seu comentário. Beijo. Big Space.